Olá pessoal, eu sou o Marcelo Santos e hoje trago mais uma ferramenta de inteligência artificial. A ferramenta de hoje é diferenciada. Ela não só cria imagens, mas também edita em poucos cliques, de maneira gratuita. Além de outras diversas funções, tudo na mesma ferramenta. Então, se este vídeo estiver de alguma forma ajudando você, já se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Bom, então, chega de delongas, vamos ao vídeo. Bom pessoal, continuando nosso vídeo então. Antes de passar o conteúdo principal do vídeo de hoje, eu quero mostrar para vocês essa ferramenta aqui, que eu achei ela bem interessante. Para quem gosta de estar utilizando papel de parede, tanto no PC quanto no celular. Eu fiz o download aqui de uma das imagens, e ela vem com uma qualidade bem interessante pessoal. 2048x1152 pixels, com arquivo de 3.86 MB, que é essa imagem que eu estou utilizando aqui na minha área de trabalho. Eu vou deixar o link da ferramenta na descrição do vídeo para vocês. E para estar utilizando aqui as imagens, é bem simples, é só clicar aqui na imagem. E fazer o download aqui, tanto para PC quanto para celular. Bom, passado isso então pessoal, vamos ao conteúdo principal do nosso vídeo então. Bom pessoal, continuando nosso vídeo então. Assim que vocês clicarem no link na descrição do vídeo, vocês vão cair nessa página. Vocês vão poder estar criando a conta de vocês aqui de maneira gratuita. Vocês podem utilizar a conta do Google de vocês para estar criando a conta aqui dentro da plataforma. É bem simples e fácil. E como vocês podem ver aqui, essa plataforma oferece bastante ferramentas aqui dentro. E são ferramentas bem úteis para os nossos projetos do dia a dia. Vou dar uma passadinha rápida aqui para mostrar para vocês. Edição de vídeos para remover o fundo das imagens. Editor aqui de texto, as imagens. Tem filtros e efeitos. Então, são bastante ferramentas. Aqui eu vou mostrar algumas para vocês. Inclusive, tem uma ferramenta aqui que é para a criação de imagens utilizando inteligência artificial. E o melhor de tudo é que é de maneira gratuita. Vocês podem criar essas imagens utilizando inteligência artificial. Depois de vocês terem criado a conta de vocês utilizando a conta do Google, o e-mail e senha. Vocês vão cair nessa página aqui pessoal. E aqui a gente tem várias opções. Pode estar criando aqui designs aqui dentro também. Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, YouTube, LinkedIn, TikTok, Twitch. Então, assim, é uma ampla variedade de designs que vocês podem estar criando. De acordo com a necessidade de cada um. E aqui pessoal, a gente tem várias ferramentas que a gente pode estar utilizando aqui dentro da plataforma. Para os nossos projetos do dia a dia. Algumas ferramentas são pagas, outras gratuitas. Aí cabe a cada um estar testando as ferramentas aqui. Eu não vou estar passando cada uma das ferramentas, senão vai tornar um vídeo muito grande. Mas assim, o objetivo principal do vídeo aqui é mostrar para vocês a parte da criação de imagens com inteligência artificial. Que é uma parte que no momento da gravação desse vídeo, ela está gratuita. E aqui ó, é ferramentas de inteligência artificial. Tem algumas funções também. E a função principal do vídeo é essa aqui que eu quero mostrar para vocês. Ali e clica aqui ó, Generate. Eu vou deixar mais vídeos de criação de imagens com inteligência artificial na descrição do vídeo para vocês. Aqui então pessoal, aqui a gente vai estar colocando o prompt que a gente quer criar né, a imagem. E aqui logo abaixo, como vocês podem ver ó, tem várias, é, vários filtros aqui que a gente pode estar utilizando para a criação das nossas imagens ó. Tem bastante coisa legal aqui pessoal. Vocês podem ver aí ó, é, umas quantas configurações que a gente pode estar aplicando na criação das nossas imagens. Aqui também tem para editar a imagem aqui, caso a gente queira já estar, em alguma edição, assim que a gente, é, gerar a imagem aqui dentro da ferramenta né. Vou estar criando aqui uma imagem de um cachorro, vamos ver. O que que a ferramenta vai entregar para a gente. Vamos ver aqui o que ele vai trazer. Ficam umas imagens legais hein pessoal. Aqui. Aí traz a imagem para cá ó. Ó, caso a pessoa queira, é, fazer alguma edição, já fica com a opção aqui para estar fazendo edição. Vamos pedir aqui para a ferramenta criar. Vamos ver aqui. Fica aqui dentro novamente. Fica aqui para a ferramenta criar aqui um gato. Gato fofo. Lembrando que o prompt precisa estar em inglês, tá pessoal, para estar criando as imagens aqui. O que cabe é a gente estar fazendo o teste, né, com a ferramenta para ver aí os limites da ferramenta na criação de imagens com inteligência artificial, né pessoal. Gato aqui imagens básicas, né, mas dá para ver que a ferramenta gera aí umas imagens bem interessantes. Então pessoal, é, se vocês gostaram aí do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.